Música Presidente da República, a cara governo, foi mais, tem que ir à maioria absoluta. Música A lei é cedo demais, a lei é tarde demais, que depois teria impacto negativo na governação rássica. E está tendo que, 1 de outubro, nós, o governo, foi uma mãe, tem que apresentar o programa e proposta do Orçamento Geral do Estado. Para 2024. 2 de outubro, o prazo para apresentar o Orçamento Geral do Estado, significa, fulano antes, tem que apresentar o programa. Significa, auto-presidente do programa, governo tem que formar o programa, por exemplo, fulano em agosto ou fulano em julho. O parlamento, fulano, tem que organizar, portanto, tamanê, maca, itareira, né, prazos. 1 de outubro, nessa prazo, não é, itareira, dame tem que cliar e moleste. Estabilidade política tem que cliar, eleição tem que ir lá, o dia, governo, fulano mais, né, tem que ir à maioria absoluta. 2 de outubro, isso é, o dia, ué, etc. 4 de outubro do Estado, o senhor, como gente, está aqui, por exemplo, fulano,альная agenda da tua professora, não é, estou em agosto, né, 4 Sociallas, né, 2011, né, setembro, wondering system project하세요, né, e aí, o governo, na verdade, você tem que fazer a maioria absoluta, 4, por exemplo, Há dia para cair. Há dia povo nem morre. Há dia para cair.